Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo mostrando os presentinhos do Natal que eu ganhei dos meus familiares, mãe, pai, namorado e tal Então vamos começar por esse short Esse short tá um pouco na moda, né? Esses rasgadinhos e tal Ele é bem confortável e eu ganhei da minha mãe E eu ganhei da minha mãe E também tem... Também tem essa calça aqui, vermelha Essa vermelha Que eu usei no Natal Aquele short eu usei no novo e essa calça eu usei no Natal Ganhei da minha mãe também De Natal Essa blusa aqui, vamos mostrar E eu usei com essa calça, eu usei com essa blusa aqui Que eu ganhei da minha mãe Essa aqui E o short eu ganhei do meu pai Então vamos lá Essa daqui Que é junto com essa Daqui Essas duas são juntas É por baixo Essa daqui Essa daqui eu ganhei com meu pai Que eu fiz junto com essa calça Então E também tem essa blusa Da Betty Cat Que eu ganhei do meu amor Que eu ganhei do meu amor Tudo rosa Tudo rosa né Ganhei também esse chinelo Muito fofo Que vem com Tem esse da Joaninha E tem esse de coraçãozinho E tem esses lacinhos aqui E tem esses lacinhos aqui É um lacinho né É um lacinho Brilhante E também tem o arachão E também tem o arachão Que eu ganhei do meu pai E Por ultimos As melissas A melissa balé Que eu ganhei da minha mãe Da minha avó Essa aqui eu ganhei da minha avó E tem essa blusa aqui Que eu ganhei da minha mãe E tem essa blusa aqui E do meu pai né Eu vou comprar ali Mas melhor E tem essa blusa aqui Que eu ganhei no amigo secreto Da igreja Acho que é só isso, gente Então Esses foram os presentinhos que eu ganhei no Natal Espero que vocês tenham gostado Comentem nossos vídeos Seguem no nosso canal E divulguem Compartilhem E é isso Siga o nosso Instagram E essas coisas mais Tchau, gente Beijos